Se você não me queria Não devia me procurar Não devia me iludir Nem deixar eu me apaixonar Se você não me queria Não devia me procurar Não devia me iludir Nem deixar eu me apaixonar Evitar o amor É impossível Evitar a dor É muito mais Você arruinou minha vida Me deixa em paz Você arruinou minha vida Me dá Me deixa Me deixa Me deixa Me deixa Você arruinou mi